Vamos conferir, então, o que está previsto na pauta de votações. No plenário, a medida provisória que simplifica a gestão de cargos em comissão e de funções de confiança na administração federal é o primeiro item da pauta. O item é o projeto que regulamenta a criação da associação de municípios e o terceiro projeto na pauta suspende inscrições de débitos de microempresas durante a emergência de saúde pública gerada pela pandemia. E também os senadores podem votar a criação do Estatuto da Pessoa com Câncer.